Uma grande mobilização estadual foi a principal decisão tomada pela reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa que aconteceu nesta tarde na Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado Renato Câmara, que coordena o grupo de trabalho, serão mais de 30 municípios que irão participar dessa caminhada de conscientização aos direitos da população que mais cresce em Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo uma grande mobilização em todo o estado do Mato Grosso do Sul, mas principalmente nos municípios onde tem a Frente Parlamentar Municipal que foi uma demanda aqui da Frente Parlamentar Estadual para que as câmaras de vereadores pudessem também estar discutindo no seu plenário, dentro da sua atuação, no seu município, os vereadores levarem essa discussão também para as câmaras municipais. Então nós queremos fazer um lançamento da Semana Estadual do Idoso com todas as frentes, mas cada uma no seu município. Então alcançar mais de 20, melhor dizendo, mais de 30 frentes parlamentares que já estão instauradas nos municípios. A semana foi instituída em 2015 e neste ano terá sua abertura em Campo Grande no dia 25 de setembro no Asilo São João Bosco em um evento que contará com a participação de diversos órgãos da administração pública estadual, entre eles a Subsecretaria Especial de Cidadania. Nós estaremos lá atendendo os nossos idosos, conversando com os parceiros, orientando sobre direitos e também colocando a nossa Subsecretaria Especial de Cidadania à disposição. Nós ofereceremos durante essa semana duas ações do Governo do Estado de atendimento no PROCON, um dia exclusivo para o atendimento a pessoas idosas, o projeto Idoso em Dia. E também lá no Centro Esportivo da Vila Almeida, recentemente inaugurado, a Funda Esporte vai fazer uma ação muito bacana de lazer, de esporte, de atividades para melhor qualidade de vida dos nossos idosos. Vai ser aberto a toda a população do bairro o projeto Idoso Ativo. Além disso, diversas programações que se estendem até 1º de outubro também estão confirmadas com a oferta de alguns serviços, como a orientação jurídica, por exemplo. Para ajudar nesta tarefa, a OAB e a Defensoria Pública também se comprometeram em participar da semana. Muito importante a Defensoria Pública participar desse momento, até porque agora, atualmente, nós temos um núcleo específico para essa temática, que é o núcleo de direitos humanos, que tem atuação estadual, de cunho coletivo, e um dos incisos da resolução que instituiu é justamente os direitos da pessoa idosa. Então, é muito importante que a gente participe, que a gente esteja presente e ciente dessa importante atuação do Parlamento de Mato Grosso do Sul. Nós estaremos proporcionando o apoio jurídico na caminhada que será realizada agora, no final de setembro, e nós estaremos dando esse apoio com esclarecimentos jurídicos, lá juntamente com as outras comissões de direito previdenciário e outras comissões, como também a da pessoa com deficiência, que nós estamos nos juntando, para que possamos prestar esse esclarecimento sobre benefícios para as pessoas idosas.